Mais uma pioneira de Rondônia perdeu a vida para a Covid-19. Dona Ruth Cantanhete Salles, irmã do ex-governador Oswaldo Piana, não resistiu às complicações da doença e faleceu na madrugada do último dia 5. A família é um retrato de muitas saudades. Dona Ruth Cantanhete Salles, de 79 anos, apesar da artrose que a deixou na cadeira de rodas, tinha uma saúde de ferro, segundo relato de amigos e de parentes próximos. Nascida em Manaus, veio para Porto Velho quando criança. Aqui casou, constituiu família e sempre trabalhou na ajuda aos mais necessitados e enfermos. Dona Ruth era viúva de Salles, irmã do ex-governador Oswaldo Piana e mãe da ex-vereadora de Porto Velho e também ex-deputada estadual Ellen Ruth. Também deixa dois netos, Renan Catanhete e Ruth Catanhete. Filha única, a deputada disse à produção da SIC-TV que a mãe foi figura importante em sua carreira política. Oh, Dona Ruth, que pena, que pena, que dó, que lástima. Ontem aqui, em meio ao jornal, eu fui surpreendido com a notícia, com a informação. Passei aqui com muita dor no coração, a notícia do falecimento da dona Ruth Piana. Uma pena. É daquelas mulheres que a gente via, e eu tive a oportunidade de conviver com ela há um tempo. Não me considerava um amigo íntimo, mas como colega dela em Ruth, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, toda semana, pelo menos uma, duas vezes, a gente se encontrava e a gente conversava, eu e a dona Ruth. É daquelas mulheres que a gente imaginava, assim, que seriam intermináveis. Pela sua força, pela saúde que ela mostrava ter, por ser uma mulher muito forte, de personalidade forte. E isso que disse aí a Yali Dantas, na narração da reportagem, da importância da dona Ruth, nas campanhas da Ellen, sua filha, isso era notório, era sabido, e a Ellen sempre foi muito grata à dona Ruth por isso. A dona Ruth era uma liderança, uma mulher que andava, que descia o barco de madeira, que ia para os bairros, ia para a periferia, ia conversar com as pessoas, atendia muita gente, fazia muito bem para as pessoas. Claro que em nome da sua filha, porque ela não tinha nenhuma pretensão, mas era a mãe assumindo o papel de mãe. Essa não é a mãe assumindo o papel de cabo eleitoral, não. Era a mãe assumindo o papel de mãe, porque mãe faz isso mesmo. Vai lá e luta pela carreira da filha. Então a dona Ruth, irmã do ex-governador e meu querido amigo Oswaldo Piana, ela tem uma história lindíssima junto com o seu João, que já era uma pessoa mais retraída um pouco, mais simples, mas ela não, ela era uma mulher forte, uma mulher guerrida, guerreira. Bom, a Ellen Ruth puxou muito a mãe mesmo. É de lamentar, é de entristecer. Eu daqui quero enviar os meus sinceros sentimentos de pesar em nome de todo o Grupo SIC. Não só a Ellen Ruth, não só a Oswaldo Piana, mas a toda a família. Porque certamente é um momento de muita dor. E, lástima de novo, mais uma pessoa que se não fosse a Covid, certamente estaria ainda muito tempo aqui conosco. Uma pera. Mas ela já está lá no céu, com certeza. Mas ela já está lá no céu, com certeza. Mas ela está lá no céu, com certeza. Mas ela está lá no céu, com certeza. Mas ela está lá no céu. Mas ela está lá no céu, com certeza.